Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura de romance de vocês. É pra quem tem só lua ascendente, vênus, júpula e meio do céu em câncer. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Vamos começando logo, tá, gente? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando que nem sempre é pra você a leitura, tá? Tem semana que não é pra você. E tá tudo bem, tá? Alça. Vê os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, vênus, júpula e meio do céu. Tem que fazer uma pastal pra saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral, tá, gente? Lembrando que pode ser que eu faça a live amanhã, domingo, às 3 horas, tá? Eu acho que eu vou fazer uma livezinha de bate-papo e pra fazer leituras pessoais pra vocês por 20 ou 24 reais, tá? Eu vou confirmar amanhã na aba de comunidade. Fiquem alerta aí quem quiser participar. É, lagarta, pantera. Coelho. Ui, diabo! É, câncer. Me dá a energia desse lagarto aqui, é. A hoxa é invertida. É, pantera com coelho. Eu tô sentindo aqui, ô câncer, que tem alguma pessoa tentando de tudo pra te convencer. Ó, a carta da concorrência eu vou deixar aqui. Tem uma pessoa aqui falando de tudo pra te convencer que a pessoa que você ama não vale nada. Mas aí, gente, a gente tem que ter um pouco de discernimento aqui. Se tem alguma pessoa perto de você tentando te alertar que a pessoa que você gosta não vale nada, pode ser que realmente não vale nada mesmo, tá? A pessoa que tá querendo ajudar. Não é o caso aqui. Tem alguém perto de você, câncer, que a pessoa não se conforma de você ficar com a pessoa que você gosta. Ela não se conforma. Ela quer fazer a tua cabeça de qualquer jeito. É um pouco parecida com a leitura de gêmeos. É uma pessoa que parece que vai desistir de tentar te convencer, mas volta tentando te convencer. E você já percebeu que tem uma maldade aqui, o diabo aqui. E você tá... Eu tô sentindo que você tá até meio surpresa com uma pessoa que... Não se conforma. A carta fala até te... Nossa, eu tô... Essa pessoa tá muito alterada que eu tô sentindo. E essa carta fala de concorrência também. Essa aqui é como se fosse um suco de paus pra mim também. A carta da corriga de fogo. Tem um monte de gente... Nesse centro aqui. Tem uma pessoa sendo concorrida com um monte de gente. Também tem significado pra mim. Então, a pessoa que quer convencer você a gente ficar com a pessoa que você gosta, por quê? Por igual a da mesma pessoa. Tá concorrendo com você. É motivo. Eu já fiz várias leituras falando disso. Mas por que que toda hora fica falando? Porque essa pessoa o tempo todo inventa uma situação... Alguma desculpa pra fazer você tentar te convencer. Ela tá há meses vendo... Cada hora criando uma narrativa pra te convencer. Ela muda a narrativa. Então, primeiro vai falar que tua conexão não vale nada. Que é mentira. Que é uma pessoa linda. Gente, você pode ser essa pessoa que tá sendo disputada aqui, tá? Vou falar que é uma mulher ou ela pode ser uma. Porque essa imperatriz é que é uma pessoa... Não vale nada. O diabo por cima dessa pessoa pode simbolizar você maldando alguém. Entendeu? Não colou. Por um tempo você acreditou, mas você voltou atrás. Não, vou ficar com essa pessoa sim. Agora tá com outra desculpa aqui. É uma pessoa que sempre volta pra ficar... Pra ficar te cutucando. Pra ter certeza que você desistiu da pessoa. Ela não se conforma. E você já tá assim... Cara, eu tô até... Tô ficando até preocupada com essa pessoa. E tá te dando raiva. Que argumento mais você vai me dar pra desistir dessa pessoa? Você já percebeu que essa pessoa tá concorrendo com você, tá? Já tá percebendo. Já tá percebendo. Essa carta do VLH fala de extrema sensibilidade. Essa pessoa tá emocionalmente afetada. O que foi, Nenem? De novo, tá aqui. Tá emocionalmente afetada. Já foi ríspido com essa pessoa. Essa pessoa não quer saber. Você pode ser ríspido à vontade. Desde que você desista da pessoa. E você quer ficar. Desde que você desiste. Aí... Ah, tô nem aí se você vai se me tratar mal. Eu, hein? Calma. A pessoa... Eu tô sentindo com a pessoa que até vai. Depois eu volto. Até aí. Você realmente desistiu da pessoa. Aí vai e volta. Fiquei sabendo que essa pessoa tá ficando com um monte de gente, hein? Ó, o Carmo é salvando sozinho. Essa pessoa tá ferrada também. Vou pegar já. Eu sozinho. Vamos lá com esse Voice of the Souls. Meu Deus do céu. É uma teimosinha aqui. É... A hoste invertida fala disso. A pessoa que tá lá aqui no quietinho. No quietinho no canto dela. Como você pensa que a pessoa... Tá tendo... Parou de ficar te procurando. Pra ficar te enchendo. Só que ela volta. Puxa assunto. Puxa assunto. E aí? E aí? Desistiu do servo, né? Ó, o servo. E postou lá nos stories. Porque todo mundo se conhece aqui, claramente. Postou lá nos stories que... Acho que tá namorando tua pessoa, tá? Mentira. Você... Caraca! Essa pessoa não desiste, não? Mensagem de liberdade. Nossa! Tem uma... Tem uma obsessão. Amor. Essa pessoa é uma mesma pessoa que você. Você já sabe. Você já percebeu. É tempo de você sair dessa situação que não tem cura. Isso quer dizer o quê? É uma pessoa falando que não vale a pena ficar com essa pessoa. Claramente você não tá com essa pessoa ainda. Sabe? Tentando te convencer. Todos os argumentos possíveis. Obviamente nenhum tá colando mais. Tá desesperada. Vamos ver com a Cange Miguel. Foque no seu... Foque na sua cura divina. Foque na sua perfeita cura divina. Foque no que realmente você acha que é pra você. Você sabe que essa conexão é pra você. Se você criou essa situação, então você tem o poder de mudá-la. Enfim. Temperança fala de equilíbrio. Quer dizer, a pessoa que você gosta, Imperatriz, é que é uma pessoa linda mesmo. Isso equilibrado. Vamos tirar aqui o tarô. Aí virou assim. A Imperatriz invertida com a Temperança invertida. Imperatriz invertida pode se mostrar uma pessoa falando mal de uma pessoa. Imperatriz invertida é uma pessoa que não se dá valor. É uma pessoa que não respeita os outros. Tudo contrário do que ela é de verdade. Pode ser um homem, tá? Tudo que ela é de verdade. Então é uma pessoa que tá lá, ó. Não quer. Tentou de tudo já. Só que... Com a Temperança invertida, fala que essa pessoa tentou te convencer que essa pessoa não vale nada. Não conseguiu mais convencer. Agora ela vai vir com outro argumento. Não desiste. Ela não tá nem se importando mais de ser... Porque claramente se ela gosta da tua conexão mesmo, tá na cara que gosta. Ela não fala isso pra você. Mas chegou num ponto que ela não tá nem ligando mais de não demonstrar que não gosta. Desde que você não fique com a pessoa. Essa Temperança invertida fala de desequilíbrio. Eu falei pra você. Aí você fica assim. Caraca, tem uma obsessão. O mundo. A torre, ó. Você vai acabar... O carro. Você quer ficar com essa pessoa. O carro faz progresso. A Imperatriz aqui com o Imperador também, ó. Você vai acabar tomando atitude drástica. Dando fora essa pessoa que ela nunca vai esquecer. Oito de ouro fala de investir em alguma coisa. Imperatriz invertida com a torre. Meu Deus do céu. É, gente. A torre fala de medidas drásticas. Por quê? Essa pessoa percebeu que você não tá mais acreditando. Ela tá sensível. Tipo assim. Meu Deus, eu preciso parar. Eu preciso parar câncer. A câncer não pode falar com essa pessoa. Eu não admito. Eu não admito. Eu não admito. Aí é de copas. Aí você pode ser essa pessoa que tá aí sendo disputada, ó. Igual gêmeo. Tá totalmente não tá percebendo nada. Imperador. Você já tomou sua decisão já, ô câncer. Você vai ficar com a pessoa assim. Sete de espada é a carta da sabotagem, né, gente? A carta da sacanagem, mentira, traição. Tem uma raposa aqui. Um gatinho. Rainha de espadas com o rei de paus. Seja ouve esse casal tá aqui. Ah, ele tá falando que vocês não combinam. O diabo aqui. Eu deixei tá com o diabo no fundo do baralho. Essa pessoa tá falando agora que vocês não combinam. Ó, piscou luz aqui. Vocês não combinam. Você vai ser a rainha de espada com o rei de paus. Não tem amor aqui. Não sei o que, não sei o que. Essa pessoa não tem nada a ver com você. Essa pessoa não gosta de você. Ó, diabo. Maldade. Sete de espada. Embaixo do diabo. Deus me livre, gente. Deus me livre. É maldade demais aqui. Fala isso aqui pra mim. Você tá de saco cheio já. Ai, tá piscando a luz por causa da chuva. Também ainda tem essa. Só que tinha dado uma parada. Piscou muito na leitura de Hades, eu acho. Cavaleiro de paus fala de aventura. Essa pessoa tá tentando te convencer. Já tentou de tudo. Essa pessoa não vale nada. Essa pessoa não gosta de você. É uma aventura. É não sei o que. Gente, assim, é um desespero aqui. Ai de paus. Torre. Ai, meu Deus do céu. Não, não. O gatinho tá bem dormindo ali pra mim. Ai de copas com 10 de espadas. Você já decidiu. Só que o 10 de espadas faz traição também. A de copas faz muita emoção. Essa pessoa tá desesperada. Eu canso. Nossa senhora. Pra ela é um pesadelo saber que vocês vão ficar junto. É um pesadelo. Só que ela é uma pessoa que tá adiando com sabotagem, né? Enfim. 3 de copas. Um triângulo. Tá vendo? Tá vendo? Mais uma. Ô, Eremita. Você tá tentando ficar na tua. Essa pessoa fica te procurando. É isso que eu tô achando. Você já percebeu a maldade aqui? Essa Eremita faz a pessoa recusa. Mas a pessoa fica te procurando, gente. É uma coisa muito estranha. Não se conforma mesmo. Você tá com essa cara de rava. Eu não aguento mais, gente. Desiste, meu filho. A morte é com 3 de espada. Vamos lá. Vamos tirar de novo. É tudo virado assim. E você já decidiu ficar com essa pessoa. Tá aparecendo o ar de ouro aqui? Tá aparecendo o sono. Força. Força fala de uma pessoa tentando te controlar. Tá vendo? 10 de copas. É a pessoa próxima a você. Que tá do lado da pessoa. Mais uma. Fazendo de espada com ar de paus. É a carta da internet. É uma pessoa que vem puxar assunto no Telegram, Whatsapp, Stories. Toda empolgada. A pessoa vem toda empolgada achando que vai te convencer dessa vez. De não ficar com a pessoa. Nossa Senhora. Olha a dor de porta de planejamento. Sempre com planejamento aqui, ó. Carro. Já tá decidido vocês ficarem juntas. Carro. Você prosseguindo com essa conexão, sim. Ah, é de ouro. Um pedido de namoro. Você já decidiu. Essa pessoa tá percebendo que você não tá pra brincadeira mais. Ah, é de ouro. É um pedido de namoro. Embaixo da pessoa. Você pode falar de uma viagem, de um deslocamento. Deixa eu só ver o negócio aqui. É o pedido do computador aqui do lado. O pedido. Carro. Três de ouro com oito de copas. Nove de copas. Aqui você não tá mais considerando a opinião dessa pessoa. Que por muito tempo você considerou. Você viu, mas tava te sabotando. Rei de copas é o rei do amor. O mundo tem uma viagem envolvida aqui pra algum de vocês. Só que o mundo também fala de finalização de ciclos importantes. É que nem na tiragem de gêmeos. Na tiragem de gêmeos, eles falaram que o foco da pessoa agora... Muitos de vocês estão casados com alguém. Gente, aqui você pode ser esse servo aqui. Eu tô falando como se fosse esse pantero pra vocês entenderem melhor. Entendeu? Então, se você não tá entendendo, pode ser você essa pessoa aqui. Você que tá acontecendo os bastidores. Isso aqui, tá? Mas alguns de vocês são assim. Mas acho que é a minoria, tá? A maioria de vocês são aqui. Eu tô falando que... Na tiragem de gêmeos, isso é uma energética que a pessoa agora tá tentando te convencer. Que você não deve sair de um casamento pra ficar com essa pessoa. Alguns de vocês estão casados com outra pessoa. Mas já decidiram divorciar pra ficar com essa pessoa aqui. Na tiragem de gêmeos, a pessoa tá tentando te convencer a não sair de um casamento. Porque não vai valer a pena, seus filhos vão sofrer, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa carta faz finalização de ciclos importantes. Mais uma. Seis de paus com três de cova. Aqui tem uma reconciliação, uma vitória aqui. Pra finalizar o tarot. Quatro de copas com oito de espada. Julgamento com dez de nove de espada. Quer dizer, você quer essa pessoa. Se ela for de apatia, você não para de pensar nessa pessoa. Eu quero essa pessoa pra mim. Já tá decidido, já era. Sete de espada, é sabotagem. Você acabar dando fora nessa pessoa. Você já tá decidido ficar com a pessoa que você quer. Tá, já tá decidido. Tem uma coisa de viagem aqui envolvida, tá? Pra alguns de vocês, né? Todo mundo não. Antes do romance, né, gente? Aqui fora a meia, você se serva aqui. Algum de vocês, a tua conexão aí, você conhecendo ou não, já decidiu ficar com você. Só que essa pessoa aí tem alguém que não quer de jeito nenhum que vocês fiquem junto. A carta da paquera, flerte. Pode amar sem medo, tá vendo? Pode amar sem medo. Abre o seu coração para dar e receber a maior energia de todas. Olha, o seu coração. Ó, casamento. Algum de vocês estão no casamento mesmo. Mas já decidiu se separar já. Confiança. Essa situação necessita que você tenha, fecou, dependência, saiu pra gêmeo também. Vícios estão afetando sua vida morada. Essa pessoa tem uma obsessão por tua conexão. Uma obsessão. Tocou de obsessão aqui. Então, aí, se você for o servo, deixa as coisas acontecerem. Que essa pessoa vai te procurar, tá? O câncer vai falar pra você que te ama, que tinha alguém atrapalhando. Espere. Só que essa pessoa até hoje não desistiu. Esse sabotador aqui. Tá bom? Então, é isso, gente. Fica vigiando a aba de comunidade amanhã. Eu vou confirmar se vai ter live às três ou quatro horas, tá? E semana que vem eu volto com mais tiragens pra câncer, tá? Beijinho. Tchau.